Mr. Tutti, venha conferir. Conversar com o empresário Sidney Pessoa, da Mr. Tutti, uma sobremesa que acabamos de saborear aqui, genuinamente carpinense. Como é isso, Sidney? Carpina tem demais adquirido a sobremesa, tem vendido, tem sido maravilhosa. É uma sobremesa que nós não usamos conservantes, não usamos amido, é uma sobremesa pura, é uma sobremesa gelada. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos, muito felizes. Como são os sabores, Sidney? A gente tem hoje pudim, que é uma coisa diferenciada, ela é cozinhada dentro da própria embalagem, não tem contato manual, coloca aqui, vai para o forno, lacrado e se coloca a luva, né? Nós temos todas as especificações exigidas pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Pudim, torta alemã, torta holandesa, maracujá, morango da própria fruta, limão, sonho de valsa, chocolate danete, nós temos ameixa, delícia de abacaxi. São 12 sabores para vocês saborearem, para vocês chegarem no seu restaurante, sua lanchonete de preferência e solicitar. Eu quero a Mr. Tutti, né? Hoje eu tenho toda a tranquilidade do mundo para dizer, a Mr. Tutti é a sobremesa mais prática e deliciosa de toda a região. Contato! 819-9121-9464 Mr. Tutti! Mr. Tutti!